Chegou o dia do seu julgamento Se você não se comportou, não foi uma pessoa boa Hoje você vai ser julgado Galera, nós estamos aqui nesse jogo muito legal Aonde a pessoa que não se comportou bem Vai ser julgada E a primeira pessoa a ser julgada aqui vai ser o Harry Potter Harry Potter Vamos fazer o julgamento dele Liberta os elfos escravizados Ele é um anjo, cara, ele é bonzinho, ó Parabéns, você merece seis Nota seis por fazer isso, ó Espia as pessoas com a sua capa da invisibilidade Oh, Harry Potter, isso não pode, véi Olha o que o Harry Potter tá fazendo Ah, menino Será que eu fazeria isso também se tivesse uma capa? É, eu vou dar pra ele um pontinho aqui, ó Que essa capa é da hora Namora a irmã do melhor amigo Peraí, cara Se ele gosta da menina, o que é que tem a ver, ué? Além dele ser amigo, ele namora a irmã do cara também Isso é normal Então eu vou dar dois pontos pra você, Harry Potter E agora, gente, o Harry Potter sobe Ou o Harry Potter desce Decida, descida, descida Ó, gente, Harry Potter sobe Porque ele foi um bom cidadão, mano O próximo agora a ser julgado é um homem da lei Um cara que jurou defender o nosso país acima de tudo e acima da lei Peraí, não Defender a lei Ah, vocês entenderam, é um policial, cara Vamos ver A primeira coisa Prendeu muitos criminosos É o papel dele, mano Não adianta ter dó de criminoso Ele fez o certo Cinco estrelas pra você, policial Tortura os criminosos para obter informações Não, tem que usar a lei O que é a lei que fala? Não, tá errado, tá errado, tá errado Ó, dois pontinhos pra você a menos Foi demitido do trabalho por ser um torturador e montou uma gangue O quê? O cara que conhece da lei, cara Jurou defender a lei? E agora? Saiu do emprego e montou uma gangue? Zero pra você, policial Sete Penalidade Foi preso e montou outra gangue na prisão Ah, meu Deus do céu Esse camarada se desviou todinho do seu progresso Da sua vida De um bom cidadão Então vou ter mais seis pro céu E agora? Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que é que você fez da sua vida, rapaz? Cinco pra você subir E dezesseis pra descer É isso que dá É isso que dá, minha gente O julgamento da agora é desse camarada aqui, mano Ó, pode ser Pode ver que ele parece um rapper com cordãozão de ouro E vamos ver O primeiro julgamento dele Acredita ser o escolhido de Deus Eu também acredito ser o escolhido de Deus Nem por isso eu tô cometendo um erro Ele tá certo, cara Todos nós somos escolhidos de Deus Ó, nota dez pra ele Concorreu à presidência Porque sonhava com um país próspero Esse cara é um patriota Isso! Mais dez pra você, cara Trabalhou em um telemarketing Para ajudar a mãe a pagar o aluguel Esse cara parece ser o cara perfeito, mano Quem pode dizer o contrário? Só de ter ajudado a mamãe Já ganhou dez pontos também Cara, o cara tirou trinta Você é incrível Você está entrando pela porta do sucesso Assim, ó O brilho é todo seu Vai, belezinha Agora esse julgamento aqui é difícil, cara Olha pra você ver Eu tenho que julgar um e queimar o outro Gente, eu posso salvar Ai, meu Deus do céu Ai, queimei! Eu já queimei sem querer, cara Agora que queimei um e salve o outro Eu gosto dos dois E agora? Ai, ai! Naruto, velho Naruto, vai Vou nem pensar duas vezes Porque eu gosto deles Eu gosto deles Agora esse carinha aqui, gente Chegou a vez dele Como também o dia vai chegar de todo mundo Mas agora vamos ver O que que o Shueki fez, galera Escova os dentes com insetos Não tem pasta de dente É inseto, mano Ele é um ogro Ele vive no pântano O que tiver lá pra ele usar Ele vai usar Então, duas estrelinhas pra você Você não cometeu nada de errado Não sai de casa Por você achar Que todos tem nojo dele Não pensa isso, Shueki Nós te amamos Nós adoramos os seus filmes E também o burro te ama Dois pontinhos pra você Solta pum na cara dos seus inimigos É a única forma de defesa dele Pode ver que o camarada aqui do lado Tá com tridente E o Shueki A única forma dele se defender É com uma bufa fedorenta Bem verde Então, dois pra você, Shueki É só a arma de defesa Zero do lado réu Então, ó O Shueki não precisa descer Ele tem que subir Subir, galera Pode ver que as pessoas estão subindo O Shueki tá bem lá no céu Lá de boa E agora vamos ver O nosso próximo a ser julgado Se ele merece subir Ou ele desce Agora vamos ver esse carinha aqui, minha gente Olha, ele tem uma cara de roqueiro Assim, com esse camarada aqui Não liga com nada Vamos ver As atitudes que esse cara teve Em toda a vida Ver se ele merece subir Descer Vamos ver aqui, ó Não gosta dos altos Que que é isso, cara? Por que você não vai gostar dos altos? Vai Só porque o cara cresceu mais que você? Zero Dois pontinhos negativos Sente prazer ao torturar seus inimigos Ah, velho Pelo amor, mano Não se faz isso com ninguém Não, daí eu coloco pra ele Dou três pontinhos Quatro pontinhos pra ser negativo Fica feliz quando vê o seu reflexo no espelho Beleza, cara Até eu achei bonitinho na hora que eu tô me vendo no espelho Então Aqui você ganhou três pontos Ele não fez nada de errado Eita Menino O negócio ficou feio Ó, você tem três pontos pra subir Mas você cometeu muitos erros na vida Então você desce Não Vamos ver o último a ser julgado, minha gente E ver se ele merece subir ou descer Jogado especial nesse momento Envie um humano para o céu e outro para o inferno Ai, meu Deus do céu Hum Quem são esses caras aqui, hein? É o Thanos, velho Thanos Ó, peguei Ai, eu joguei Joguei o Como é que chama o mentiroso, né? De madeira, gente Esqueci o nome dele, velho É o Thanos É o Thanos Vai descer Esse aqui vai subir Esse bombadão aqui Vai descer ou vai subir? Vai descer ou vai subir? Vai descer Vai subir Subiu! Essa daqui realmente, galera Vai ser a última a ser julgada Vamos ver o que essa mocinha aprontou Para estar aqui nesse julgamento Chegou o dia dela Ah, é a Lequina Mulher do... Namorada do Coringa Namorada do Coringa Se apaixona pelos seus pacientes Realmente, no filme ela se apaixona Não tem nada mais que apaixonar Três pontos Continua no relacionamento tóxico Sai dessa, menino Coringa não vale nada Três pontos a menos Pratica tecido acobláticos Acobláticos Tomara que eu não seja julgado Por não conseguir falar essa palavra Não tem problema isso aqui Quatro pontinhos pra você E aí? Nossa, deu sete Ainda pra subir, mano É, Lequina Você deu sorte Você não vai descer Você vai Subi E é isso aí, galera Acabou o julgamento de hoje Se você gostou, deixa o seu like Se inscreva no canal Porque no próximo julgamento Você não sabe quem vai ser Hum Oof Obrigado.